Música 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 Quando se ama, alguém te ama feliz, aumenta a dor e a paixão, ninguém quer sofrer, ninguém quer chamar, ninguém quer te amar, ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer. Ninguém quer chorar, ninguém quer se acertar, ninguém quer se acertar, ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar, ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar, ninguém quer se acertar. Ninguém tentou, ninguém tentou, ninguém quis ir a sua palação Não dá-me a mim, que vai sofrer, chegou a me contraçar meu coração Eu não posso mais ficar aqui, vivendo assim, eu não tenho amor na filhão Eu vou partir, não vou ficar, pode esperar por mim na mesma estação Eu não quero sofrer, não quero chorar, não quero desviar separação Eu não quero sofrer, não quero chorar, não quero desviar separação Eu não quero sofrer, não quero sofrer, não quero desviar separação Não dá-me a mim, que vai sofrer, eu não quero sofrer, eu não tenho amor na filhão Eu não posso mais ficar aqui, vivendo assim, eu não tenho amor na filhão Eu vou partir e não vou ficar Pode esperar por mim também Não quero sofrer, não quero chorar Ninguém quer sentir a separação Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Daqui a pouco, geniu-se do acordeão Doze anos de idade Espetacular, tá aprendendo com Doze anos de idade 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 Amém. 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 Amém.